Fala galera do Me Leva a Viajar, tudo bem por aí? E aí pessoal! Hoje nós estamos em Santa Catarina, vamos mostrar pra vocês a cidade de Pomerode, conhecida como a cidade mais alemã do Brasil. Vamos junto! E a gente tá em frente aqui, o portal de entrada da cidade, pra quem vem lá de Curitiba. A gente sempre vem por Itajaí, e hoje a gente pegou um outro caminho, que por sinal é muito bonito, a gente passou na cidade de Guaramirim e Jaraguá do Sul. Vale muito a pena fazer esse percurso aí, porque é muito bonito o caminho. E a gente tá aqui na frente do portal de entrada aqui da cidade de Pomerode, pra quem vem por esse caminho que eu falei. Esse pórtico aqui é uma réplica em tamanho natural da cidade de Stettin, que era a capital da cidade de Pomerânia, que foi da onde vieram a maioria dos colonizadores aqui. Eles vieram entre os anos de 1720 e 1945. Depois da Segunda Guerra Mundial, essa cidade de Stettin aí foi integrada à Alemanha Oriental e atualmente faz parte da Polônia. A gente já parou o carro aqui, bem pertinho do terminal rodoviário, pra quem quer vir de ônibus aqui. O terminal rodoviário é aqui, e logo aqui a gente já tá no centro de Pomerode. A gente já tem aqui o teatro municipal aqui de Pomerode, que é bem bonito. Logo aqui em frente ao teatro, a gente tem um monumento em homenagem aos imigrantes comeranos, que colonizaram aqui essa região. Teatro municipal ali, aquele negocinho alemão ali. E mais pra frente, tem o parque ali onde acontece a Osterfest, que a gente sempre vem, que é a festa alemã de Páscoa. Ali tem a cervejaria ali, que eu não sei pronunciar o nome daquela cervejaria, mas eu acho que é Schreistein. E aqui também tem o restaurante da cervejaria. E o lado lá tem um monte de negócio gastronômico e tal. E aqui acontece a Osterfest, que é a festa de Páscoa. Olha só, a árvore tá enfeitada ainda. Quanto que foi a Páscoa? Faz tempo? Sei lá, não, faz pouco. Faz pouco tempo, porque ainda tem coelhinho de Páscoa aqui. Ali dentro tem um monte de coisa de Páscoa. Ó, a Osterbaum, que é a árvore de Páscoa alemã. Cheia de ovinho, ó, pintado, colorido. Esse aqui é de plástico, mas tem as árvores aí que eles fazem com casca de ovo pintada, né? Que é bem bonito. Na Osterfest, geralmente, tem uma árvore ali gigante. A gente vai mostrar pra vocês ali no meio. Que é a maior árvore de Páscoa, né? Com maior quantidade de ovinho. É, a maior árvore de Páscoa do mundo aqui, ó. Olha que legal que é o cenáriozinho aqui. Parece a Vila Germânica em miniatura aqui, a Vila Germânica lá de Lumenau. É, e ferve isso aqui na festa. É, hoje tá vazio aqui, mas na Osterfest fica totalmente cheio aqui, bem lotado. Aqui fica a Osterbaum, não tá montada. Pô, mas aquela árvore lá é artificial? Artificial. Caraca, eu achava que... Aqui fica a Osterbaum, gente, ó. A gente vai deixar uma foto, a gente tem foto dela, a gente deixa a foto aqui pra vocês verem ela montada. Nossa, mas eu sempre achei que era uma árvore enfeitada. Eu não sabia que era uma árvore artificial. É aqui mesmo, né? É aqui. Caraca. Ó, todos esses negócios aqui tem coelhinho de Páscoa e tal. Tem banda, tem restaurante, tem de tudo aqui. Ó, o ovo tá lá, inclusive, lá o ovo que entrou pro Guinness, né? O maior ovo de Páscoa do mundo, eu acho. Vamos ali dar uma olhadinha, ó. Tá desmontado lá em duas partes o ovo, ó. Olha aí, ó. Eu acho que esse é o ovo aí, o maior ovo do mundo. Ó, tá dividido em duas partes. Tem outro ovão gigante lá, será que faz parte dele mesmo ou é outro, será? Porque eles estão pintando ainda, ó. Deve ser... É, eles concorrem aqui, pelo menos com a árvore, eles concorrem com uma outra cidade que sempre compete com eles aí na árvore de ovinho decorado lá. E sempre eles estão competindo com a cidade lá da Alemanha. E até agora eu não entendi o negócio da árvore aqui, galera. Vou ter que perguntar pra alguém, porque eu acho que não era uma árvore artificial. Não pode ser uma árvore artificial. Cadê? Tem bagulho de árvore aí? Não tem, né? Tronco lá. Tô achando estranho. Vou perguntar pra alguém. Ver se alguém sabe. Então essa aqui é a cervejaria que eu falei, Schwarzstein. Ali tem uma espécie de praça de alimentação, cheia de mesinha e galera comendo e bebendo. Ali tem um restaurante da própria cervejaria, Food Truck, aqui e por aqui. E atrás da cervejaria ali que o Japa tava mostrando pra vocês, agora tem um monte de bar que não tinha antigamente. E tem um ovão na entrada. Mas é que todos esses bares que tem aqui, ó, são novos. Pelo menos a última vez que a gente esteve aqui, acho que já faz uns dois anos, não tinha nada. Não tinha nada disso aqui. E é bem bonitinho aqui, ó, mais uma Osterbaum. E é bem assim mesmo, ó, aquela árvore que a gente falou lá era gigantesca e tudo com casquinha assim, ó. Essa casquinha natural. Essa casquinha natural, é. Vocês vão ver no vídeo aí que tem bastante gente com criança justamente por causa disso aqui, ó. Tem o zoológico e tem essa vila encantada aqui de dinossauros e tal. Então bastante gente traz as crianças aqui pra se divertirem, ó. Aventura Vila dos Dinossauros, ó. Tudo isso aqui é o Parque dos Dinossauros, ó. Dá pra ver um lá no fundo, ó. Tem um aqui já. As crianças penduradas ali no troço ali. Então pra criança é bem divertido aqui a cidade também. E olha que bonita que é a cidade, ó. Tem um monte de casa em Chaimel ali. Bem tranquilo, cheio de flor, bem bonito. Ó, aqui é o centro comercial da cidade. Hoje tá bem vazio, já fechou tudo. Na época da Páscoa eles enfeitam toda essa rua aqui, ó. Com várias árvores de Páscoa aqui. Aqui, árvore pra tudo quanto é lado aqui. E fica bem mais bonito. No Natal também parece que eles enfeitam a cidade aqui, mas a gente não... Acho que a gente nunca esteve aqui na época do Natal, né? Não, né? Dizem que é bonito também. Assim como o Blumenau lá também. Que faz um show lá na época do Natal, né? E olha só as casinhas que bonitas ali, ó. Vamos ali ver. Ó, até a lixeira é bonita aqui, ó. Cheio de estilo a lixeira aí. Parece aquelas fotos que a gente vê lá na Alemanha, ó. Não sei se vai dar pra ver bem, porque agora a gente tá contra o sol aqui nas casas. Acho que de manhã fica mais legal pra dar uma olhada nessas casas aqui pra filmar. Mas olha que bonito que é. Aqui a gente tem uma igreja luterana. Igreja luterana do apóstolo João, se não me engano. Bonita a torre dela, ó. E a gente tá dando um rolê aqui pelo centro. O centro é bem pequenininho, na verdade. Dá pra dar uma caminhada a pé aqui tranquilo. O problema mesmo é o calor. Na época que tem a festa pomerana aí, que é no começo do ano. Precisa ver como que é o calor aqui. A gente tem que tomar muita cerveja pra conseguir aguentar, né? Pra se refrescar. Porque é quente. Legal também que tem bastante ciclovia, ó. Essa parte aqui é ciclovia. E bastante gente anda de bike aqui. Tem um ovão aqui, legal. É legal o ovo. E ali do lado tem uma outra coisa que diz I'm frozen, pomerode. Com o time bem do outubro. I'm frozen, pomerode. É. Aqui é o café que a gente comeu, né? Bem famoso esse café. Torten paradis? Paradis. Sei lá como se diz aí. Mas esse café a gente já comeu aí. Tem um monte de coisa gostosa aqui também. E essa é a prefeitura aqui de pomerode. Fica pertinho do portal ali de pomerode. Ali da outra entrada. Que a gente tá indo a pé. Bem bonita a prefeitura. Pelo menos o jardim da prefeitura é bem bonito. Bem bonita. Aham. Aliás, aqui... Uma coisa que chama bastante a atenção é... O cuidado que as pessoas têm com os jardins das casas, né? As casas, as próprias casas são sempre bonitinhas. Bem cuidadas. Os muros baixinhos, né? Tem umas que não tem nem muro, nem portão, nem nada. Bom, aqui é um comércio, mas dá pra ver o tamanho do muro aqui, ó. É só levantar a pé e botar. Ó. Ó, dando a cintura da parte aqui. É só pular aqui, ó. Dois toques. Já tamo bem pertinho aqui do portal de pomerode, do outro portal. E aqui tem esse negócio aqui, ó. Que eu não sei o que significa, mas eu li uma vez. Porque tem um desse daqui lá na Oktoberfest de Blumenau, lá dentro da Vila Germânica. E eu li o significado, mas agora eu não lembro. Vamos ver se não for muito longo, a gente deixa aqui escrito aqui no vídeo. Tem uma coisa aqui com os nomes aqui. Deve ser dos pracinhas que foram pra guerra, ó. Chegamos aqui no portal, ó. Tem um coreto ali, tem um tiozinho tocando. Tem o letreiro aqui, que a galera gosta de tirar foto, né. Amo pomerode. Tem um monte de lojinha ali. A maioria delas tá fechada hoje. Tem uma estátua ali do colono. E lá tá o portal. Esse portal aqui é mais bonito que o outro lá. Mais imponente. Aqui tem um bar também, que tem coisa alemã pra comer e cerveja e tal. Mas hoje tá fechado, ó. Sauscheichon alemão. Blackverse. Como é que é? Blackverse. Uma coisa assim. Eu gostei. Vamos ver, ali dentro também tem loja aqui e centro de informações. A gente não sabe se tá aberto por causa da pandemia. Ó, que tem um mapa de pomeroy daqui. Onde a gente tá aqui. Acho o portal aí. Aqui será? É. Tamo aqui, ó. E aqui é o centro. E lá tem a rota do enxamel. Que a gente vai lá depois também, ó. Mostrar pra vocês. E aqui tem um negócio pra tirar foto. De alemão. Tão reformando aqui o portal. Bom, mas normalmente aqui é o centro de informações e lá em cima tem uma loja de artesanato, ó. Um monte, um monte, um monte de coisa de artesanato típico alemão e artesanato de tudo quanto é jeito aí. Bem legal lá em cima. Tamo contra o sol de novo. Não vai dar pra ver direito. Mas é bonito. Estão reformando, vai ficar mais bonito ainda. Vamos voltar lá pro centro. E aqui bem na frente da cervejaria tem o Museu Pomerano. Tá aberto hoje, a gente achou que ia estar fechado. E é gratuito. Vamos dar uma olhadinha então, né? Então, vamos começar a visitar aqui o Museu Pomerano. Conhecer um pouco da história aqui da cidade de Pomeroli. Tem bastante objetos aqui dos imigrantes. Já vi que tem as histórias ali da cidade, do complexo industrial que funcionava aqui, da fábrica, né? Bastante coisinha aqui, ó. Antiga. Móveis e utensílios da época dos imigrantes aqui que deram origem à cidade de Pomeroli. Ó, aqui tem umas carroças. Mais carroça. Essa deve ser uma carroça chique. Essa deve ser a carroça dos prefeitos aí da época. Os caras que comandavam. Ó, um monte de carroça aqui. Tem mais um salão. Também com coisa de engenho, ó. Porra, é grande aqui, né? Achei que era pequenininho. No fim, tem um monte de sala, ó. Nossa, um monte de coisa legal aqui, ó. Um monte de coisa legal. Que a gente nunca viu na vida. A gente sempre vai nesses museus coloniais que tem por aí. Mas, é, tem um monte de coisa, mas esse é o primeiro que a gente tá vendo tanta coisa assim, diferente, né? Tem mais uma sala que não dá pra passar. Cheio de imóveis. Ó. Ó, e aqui tem alguns produtos dessa fábrica aqui. Queijo, 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 queijo. Aqui em Pomerode tem um queijo aqui, né? Que é nessa bisnaga, tipo, pomada. E ó, o trenzinho passando aí de novo, olha aí. Trenzinho. E aqui também dá pra andar nesse negocinho aqui, ó. Tipo, uma bike. Ó, Alastair Balm. Dá pra andar de bike aqui. Dá um rolê aí pela cidade. Ou de trenzinho, ou de... Pezão. Pezãozinho. Ou de pezão, que nem a gente. Ou de trenzinho, ou de bike ali. Triciclo. É, triciclo. Olha, a gente parou o carro bem na frente da fábrica, que eu falei lá no museu, que vende queijo naqueles tubos ali, ó. Tipo, pomada ali, ó. E a gente reservou uma pousadinha aqui, uma noite, nessa nova Blauberg aqui. Uma das pousadinhas mais em conta que a gente achou ali no Booking. E a pousadinha é uma graça. Olha aqui a frente dela. A janelinha é tudo pintado aqui, ó. Acho que é a mão, ó. É, tudo pintadinho a mão. É uma graça. Olha que bonitinho que é por dentro aqui, a cama, a cabeceira da cama, ó. É tudo pintadinho a mão. Opa. Ô, tem umas vacas ali. Ui, tem uma varanda ali, ó. Já vou mostrar ali as vacas ali, nossos vizinhos. Roupeiro aqui também, olha que delicadeza. Tudo pintadinho a mão. Muito legal. Quartinho ali, ó. Televisão, ar-condicionado. Frigobar. Tem uma mesinha aqui também, ó. Dá pra trabalhar. Um espelhinho. E tem aqui uma varanda com os nossos vizinhos de hoje. E, oi, bonitas. Oi. A cama também é bem grande. É cama larga, toalha. Bem legal. Gostei do quartinho. Música Agora a gente começou a fazer aqui a Rota do Enxarmel. Tem um bom trecho de asfalto ali. E tem várias casinhas de Enxarmel ao longo do percurso. Se eu não estou enganado, é o maior conjunto de casas de Enxarmel fora da Alemanha no mundo inteiro. Tem várias aí espalhadas. Elas são bem espalhadas, né? Se você for visitar aqui Pomerode, tem que ser alguma coisa, no mínimo bicicleta, pra você conseguir ver. Ainda assim, elas ficam bem espalhadas uma da outra. Agora a gente tá aqui na frente de uma delas. A gente já visitou essa casa aqui. É tipo um museu na outra vez. Tem um monte de coisa legal ali e tal. E aqui já é um cenário bem rural, ó. Bem, bem, bem rural. Lá na frente tem um pouco de asfalto ainda, mas daqui pra frente já começa a estrada de chão assim, ó. E vai embora lá pra frente. A gente tem um monte dessas casinhas aqui, ó. Desse tipo aqui, Enxarmel. Bem bonita. A gente parou aqui nessa casa que eu já falei que já tinha visitado aqui na outra vez que a gente teve aqui. Daí o Rogério convidou a gente pra dar uma olhadinha aqui. Essa aqui a gente pode visitar, né? E tem ali, tem a parte de maquinários ali, agrícolas ali, né? Que eles utilizam também, bem legal. E agora essa casinha aqui é nova. Essa quando a gente teve aqui pela última vez não tinha. O que que é isso daí? Meu nome é Rogério Ziver, quinta geração dessa família aqui, né? Que está há 153 anos no Brasil. E essa aqui era as primeiras cabanas que eles fizeram aqui. Então, pra onde eles moraram por primeiro, né? Ah, é? Então aqui era uma Amazônia da vida, aqui não tinha absolutamente nada, né? Em alemão se diz Rütten, é uma Rütten. Palmito e cipó preto, 2,5 por 3. E nisso aqui eles viviam até que eles podiam depois construir casas melhores, então as casas Enxarmel, né? Aham. As casas Enxarmel aqui da Rota são o maior conjunto de casas fora da Alemanha, né? Não é isso mesmo? Sim, exatamente. Então essa aqui é do meu avô, o primeiro que nasceu no Brasil, da minha linhagem. Ela é de 1913, Alberto Zivert, meu avô, então que construiu essa casa aqui. As casas Enxarmel, a outra vez que a gente teve aqui, a senhora nos explicou. Elas não usam prego, né? É só encaixe e... É isso mesmo, né? Essa casa foi construída sem seis itens básicos. Sem prego, sem ferro e sem cimento. Pior, sem energia elétrica, sem combustível e sem dinheiro. E aqui nessa visita a gente vê, então explica cada item por cima. É, bem legal. Vale a pena a visita. Quanto que custa aí pra visitar pra vocês? E tem três pacotes de turismo, né? Uma seria só olhar os produtos sem taxa. Uma seria 15 casal. A gente conta a história da família, da casa, das duas casas e os produtos com degustação. A outra seria a visita guiada completa, onde a gente vê os ranchos, os animais, o museu. Aí é 15 por pessoa. Também no final degustação de cachaça, licor, mousse, mel, bolachas, enfim, várias degustações aí. Agora tá contra o sol, deve tá bem escuro aqui. Mas é, daqui de perto dá pra ver bem. Tem todo o maquinário agrícola que eles utilizam no dia a dia. E também tem um monte de produtos coloniais aqui pra vender. Tem um grupo lá, acho que tá visitando agora aqui, né? Tem chocolates, trufas. O que mais a gente realmente tem é licores e cachaças, né? Uhum. Aqui atrás, então, os mini licores, mini cachaças, copos de cerveja, copos de cachaça. Então, a gente tava conversando aqui com ele. Ele falou que são 40 e poucas casas que tem aí, mais ou menos. Grande parte delas estão escondidas aí por aí. Então, a gente vê umas 15, mais ou menos, no circuito aqui. Também tem um detalhe interessante, que foi quando teve a guerra, né? Os imigrantes alemães, eles eram perseguidos. Então, muitas casas, eles taparam a fachada, rebocaram pra não ficar aparente, assim, né? Que você olha ali, você já sabe que eles são alemães. Então, eles camuflaram a casa, camuflaram pra ninguém achar eles aqui, né? Porque já era meio escondido, mas eles camuflaram pra não ter perseguição aí da galera. E aqui a gente já tá passando por mais uma casinha no mesmo estilo. E é linda, ó. Não tem sem encercado, sem nada, né? Como a gente falou antes, ó, como as casinhas lá do centro também. E além das casinhas, todas as casinhas em estilo lixa e mel, também tem um monte de casinha bonita aqui, né? Casinha antiga, assim, ranchos, né? Que eles chamam. É um cenário bem bucólico aqui, bem legal de passear aqui. Como eu falei, as casas ficam meio espalhadas, então é meio difícil de encontrar elas. Apesar de ter uma vinha aqui, mas uma vinha ainda deixa meio confuso, assim. Mas vale a pena pra passear aqui, ó. Cruzar o tiozinho com a carroça vindo aí, mano. Cruzar o tiozinho com a carroça. E o cachorrinho. Ai, que linda. Boa. E é assim, todo mundo cumprimenta. É, e aqui pra frente, em algum lugar aí, tem uma cachoeira. Eu não sei onde é a cachoeira, mas... Mas tem uma cachoeira aí. Tem mais uma casa, só que a frente dela não é mais, hein, Chamell. Opa. Ó, ali do lado dá pra ver. É ruim, né, ficar filmando a casa das pessoas. A maioria tem gente morando, daí você passa filmando, a galera fica olhando e vê assim. Mas é um ponto turístico, né. Se não fosse turístico, os caras não deviam colocar lá a rota do Inchaimel. E aqui é um cemitério. Aqui em cima é um cemitério, fica um pouquinho mais elevado. Esse é o cemitério da rota do Inchaimel. Cemitério luterano. Cemitério luterano, ó. Cemitério luterano. Paramos aqui agora na igreja luterana. Essa é a igreja luterana, ó. 1886, 1960. Alguma data ali que eu não sei o que significa. E ali tem o cemitério, ali do lado. Ah, tá longe o cemitério. Acho que nem vamos lá. E do lado do cemitério tem um negócio de fábrica de carro de mola, né. Que é carroça. Ó, e essa aqui é uma pousada, ó. Casa... Casa... Shers, Shers. Hospedagem rural, ó. É uma pousadinha aqui. Legal. Fica aqui no meio da rota do Inchaimel. E os gatos lá em cima do poço, ó. Fica aqui. Mais uma casinha bonita. Metade é encheimel e metade já não é mais. E já é de noite. A gente voltou naquele ponto que a gente mostrou pra vocês ali mais cedo. Que é cheio de barzinho, restaurante. E tem uma cerveja aqui à noite, ó. Esse é aquele bar da cervejaria que a gente mostrou mais cedo pra vocês, ó. Tá cheio. Também não tá bem cheio, mas tá cheio. As mesas estão espaçadas, ó. Lá é a cervejaria. E os barzinhos aqui estão todos não cheios, lotados, mas estão todos com bastante movimento. Aqui, ó. Deixa eu falar. Essa marca de cerveja aí, Schurreinstein, ali significa chaminé em alemão, a galera nos falou. Porque aqui era a fábrica original. Era aqui onde é o bar. E lá atrás tem uma chaminé, né? E a gente vai jantar aqui, onde tem esses vários food trucks aqui. Vou aproveitar rapidinho enquanto não começa a música, a música começou. A gente vai jantar aqui o hambúrguer mesmo, porque a gente procurou aqui pela cidade inteira. Aqui em algum lugar que tenha a gente comer, uma barraquinha, lanche de rua e não tem nada. Só os restaurantes mesmo. Aí o Japa pegou o chope agora. Que chope é esse, amor? Double Ipa. Com a cervejaria Blumenau. É, eu tava contando pra galera quando foi lá que a gente tentou achar um lugar pra comer de barraquinha de rua aqui e não tem nada. Não tem ainda. Só tem restaurante lá da cervejaria. E aqui, aqui a gente achou mais descolado, né? Hambúrguer e tal. A gente tá afim de ficar num lugar mais descolado. Aqui lá no bar, lá é uma galera mais chique. Mais chique, uma galera mais... Elitizada. Aqui é um lugar mais descolado. Tá rolando o som, hambúrguer e batata frita e cerveja. Galera vestida normal, igual a gente. É, a gente tá de bermuda, né? Todo mundo de bermuda, bem sossegado. Aqui, ó. Todas as mesas ficam bem distantes. Bem tranquila aqui, bem sossegada. A mesa mais próxima nossa tá lá, ó. E a outra tá... Tão tudo lá atrás, ó. E pra andar aqui tem que tá com máscara e tal. A gente tá sentado aqui, tá com a máscara... Tá bebendo, né? Tá bebendo aqui na mesa, mas tem um espaço entre a gente aqui. Então, tô bem tranquilo. É. E outra coisa que eu achei legal aqui em Pomerode... Que a galera tá respeitando muito, assim. Muito mais que lá em Curitiba. Todo mundo que tá aqui no bar, aqui em pé, tipo... Circulando no ambiente, tá usando máscara. Só a galera que tá sentado na mesa, né? Comendo, não tá usando. Mas pra você ficar andando pra lá e pra cá, tá todo mundo com máscara. Isso é legal, porque a galera tá respeitando bem aqui. Olha, é um hamburgão, hein? Olha, o do chaco. Sabe qual é o nome do meu? Tamandaré. Tamandaré, aham, legal. Tamandaré, aham, tamandaré. Tamandaré, aham, tamandaré. E, ó, vem com a batatinha no lado. Batatinha, chips, e o meu é um clássico. Clássico. É, tamandaré é a cidade... Pra quem não conhece, né? Tamandaré é a cidade da região metropolitana de Curitiba, lá. Que a gente chama de tamandaiorque, né? Então, lembrei de tamandaré. E, além de ter uma comida aí boa, o som tá bom também, porque é mixagem de rock. Então, é uma música eletrônica na base do rock, ali, ó. Acertamos, né? Tensi, dedões, olha o som aí tá bom. Acertamos, então, onde o jantar hoje. Olha lá. Ah, gostoso! Isso custou 28 reais. É grande, mas é 28 reais. Vale a pena. Mas eu não sei como que come. Tem um queijo coalho, dois queijos coalhos no meio. Tira os palitos do queijo coalho. Hum! 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 Olha, o hambúrguer tava tão bom, que a gente foi lá comprar mais um, já pra folhar, mas já acabou a carne do hambúrguer. Foi isso? Acabou o hambúrguer. Acabou o hambúrguer. Então, a gente mudou de mesa também, porque liberou uma mesa aqui e a gente acabou de pedir mais uma porção aqui pra comer. E agora vai uma porçãozinha de churrasco aqui, churrasco, batata frita e acho que aquele é um pão? Pão. Pãozinho ou farofa? Hum! Só pra terminar a noite. Bom dia, galera. A gente fechou o vídeo ontem à noite com comida e vamos acordar com comida. A gente vai tomar um cafezinho agora aqui na pousada que a gente tá hospedado. Olha que bonitinho, que caprichadinho aqui a mesa. Tudo com florzinha. E a gente vai vir agora no buffet tomar um cafezão pra gente sair e ir pro próximo destino. Então, vamos tomar um cafezão aqui, ó. Ovinho mexido, pão de queijo, várias geleias, que deve ser tudo aqui, né? Essas geleias da região, né? Pãozinho, salame, queso, presunto, bolo, cuca e várias frutinhas. E aqui mais frutinhas, chá, leite, mescal, café, gelo e café com leite. E acabamos de sair ali da pousada que fica bem do lado aqui desse lugar que a gente tá, que é o pavilhão onde acontece a festa pomerana aqui. Sempre acontece em janeiro, né? Não sei, começo do ano. No comecinho do ano acontece a festa pomerana. Agora, logicamente, por causa da pandemia não tá tendo a festa, mas a gente vai mostrar aqui pra vocês onde acontece a festa. Tem uma trilha aqui também que a gente não sabia, uma trilha de um quilômetro e meio, né? O tio falou, mais ou menos. Que vai até um lago e volta. É. Ó, aqui é o pavilhão que tem a festa pomerana. Bom, é só um pavilhão, na verdade, ó. Esse pavilhão aí, bandinha, chope, não sei o quê. E aqui, todas essas casas aqui são onde tem comida típica, né? Cookie, bolacha, não sei o quê, um monte de coisa, hein? Salsichão. Salsichão. Comida típica alemã. Tô com preguiça de fazer a trilha, nem sabia dessa trilha aí. Tinha uma outra trilha que a gente ia fazer hoje, que fica lá no final da Rota do Enxá e Mel lá. Como é o nome daquela trilha, ó? Trilho da... Trilho da... Trilho da natureza. Trilho da natureza, é. O que a gente ia fazer, mas estamos com preguiça de ir até lá e caminhar. E aqui tem o começo de uma outra trilha, ó. Trilha da saúde, das 6 às 20. Ó, e a trilhazinha passa aqui bem do lado do galpão aqui da festa pomerana, ó. Esse é o galpãozão principal. Lá nos fundos tem uma pista de skate também, ó. É isso aí. Ah, vai embora a trilha pra lá. Então a gente vai lá pra Blumenau fazer um vídeo lá. Passar o domingo lá em Blumenau. Mas esse vídeo do Blumenau, a gente mostra num próximo vídeo, né? E a gente avistou esse barrilzão aqui da Opa Beer. E a gente veio ver se é um bar, mas no fundo tá em obras ainda. Então provavelmente vai ser um bar da Opa aqui. Que fica bem do lado do Museu do Automóvel aqui, ó. Museu do Automóvel de Pomerode, que tá aberto, inclusive. A gente não vai entrar porque a gente vai lá pra Blumenau agora. Então nos despedimos aqui da cidade de Pomerode. Tinha mais algumas coisas pra fazer aqui. A gente vai acabar não fazendo a trilha e não indo lá no Morro Azul lá. E vamos lá pra Blumenau. Então até o próximo vídeo. Esperamos que vocês tenham curtido esse vídeo aqui na cidade de Pomerode. Se inscrevam, pessoal. Se inscrevam no canal, galera. Tchau, até o próximo vídeo. Obrigada por assistir o vídeo. Tchau.